Fala galerinha do canal e hoje nós estamos em mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente está em viagem para uma agenda da minha irmã, pai A gente vai para Quixadá, a gente está aqui no meio da estrada e estava fazendo o carro e decidiu gravar esse vídeo para vocês E gente, a brincadeira é assim, uma palavra, uma música e eu começo No caso, uma palavra é um louvor, né? Então vamos começar com a palavra Deus. Começa por mim, Sara, certo? Deus Deixa eu ver... Não pode repetir as músicas do outro Deus proverá, Deus proverá Pronto, o outro já sabe qual é, né? Não vivo pela pronta Vai, meu amor Este Deus é demais Quando Ele quer, Ele age, Ele faz Ele é tremendo, ele é forte, é capaz Sábio poderoso, se creres, verás É demais, é demais Todas as maravilhas que este Deus faz Deus fez a novinha velha Deus fez na frente, abriu os caminhos Deus fez na frente Não, eu ri Pronto, apoia como que louvou o dela Vai, Davi Deus enviou Seu fio amado Ai, ó Vai, mano, vai, Kiara Dez Deus forte como o Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como o Jeová Não há outro que eu conheça Eita, agora Deus de vitória Para onde que eu O próximo, fogo Começando pela Sara Eu? Vai, Sara, que vai ser difícil Então tem que ser por ela Depois é eu mesmo, mãe Posso? Boa Espera aí, já ajeitou o celular Vai, Sara, fogo Entendi Vai, Davi A Sara fica vai picando Ela pareta de fogo Ela pareta de fogo Ela pareta de fogo Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que sopa com ela Vai, Sara Vou pra mim Já que você não sabe Vai, meu Eu não sei Fogo no altar Tem que ter fogo no altar Pra queimar o local Em nome de Jeová Vai Vai Vai, Amor Espírito, Espírito Esta glória Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-nos de novo Próxima palavra Céu Começando por mim No céu não entra pecado Fadiga, tristeza, nem dor Com o coração quebrantado Ai, papai Me dá um crampio No frango Deu o que? Crampio Crampio Jesus Ela que é a última Vai, Kiara O céu Como é? Espera aí Não, eu esqueci agora Tu grava? Você é um músculo Eu sei, mãe Porque eu esqueci O refrão da música O céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais Mais do que eu penso Eu planejo Muito mais até É do que eu mereço O céu tem mais Tem muito mais Pronto, agora Depois Para sempre Ali eu terei Vou voar Como vão os santos anjos Ser a vista de arcanjos Vai, Sarah Vai, já foi Já foi Mataco A Sarah não foi, não Tá voando É louvou Vai, Sarah Vai, Sarah Todo mundo de sinto aí, né? Deu sorte com o Jeová Não é o ato que eu conheça Deu sorte com o Jeová Não é o ato que eu conheça Deus de vitória Para onde ganhar Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória Para onde ganhar Deus poderoso é o Senhor Onde, onde está teu Deus Onde, onde ele está Onde, onde está teu Deus Onde, onde ele está Meu Deus está no céu Também no meu coração Todo mundo está morto Mas o meu ressuscitou Vai Rapaz Vai Jerusalém Isso, Jerusalém Deixa eu começar, rapaz Jerusalém Quem foi que começou? Eu Vai a Chiara Vai a Chiara Vai, Davi Vai, Davi Davi, não Mas você vai ficar na frente, hein? Eu Agora Jerusalém Jerusalém Beleza e gozo de Israel Tu és orgulho do meu Deus Emmanuel Tá furado essa garrafa Próxima palavra é sangue Começa, Sara Vai O sangue de Jesus Milagor, milagor O sangue de Jesus Vai, Davi Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos Pelo sangue Cabezinho Vai, Chiara O sangue de Jesus tem poder Pelo sangue Pelo sangue de Jesus Tu vais vencer A mão, a mão, a mão, a mão Já, pera É... E como me vai é da senhora hora? Ai, também já cantou Comprado com o sangue de Cristo Alegre ao céu Sim eu vou Vai Liberta Não, vai o teu Pera que eu to pensando Não sei Você já foi Foi Jesus Cristo Só o que tem ovo de sangue Pera, pera, pera Pera, pera Seu sangue não só quero arrumar a lona cruz Pera, tem ovo Ovo Seu sangue Pera, pera Da fora Na fora Da fora Eu não sei não, mãe. Está fora. Agora uma palavra. Não, tem que falar. Não, está fora, mãe. Ela já está fora.